Meus amores, olha o que nós vamos aprender a fazer hoje. Esse bolo maravilhoso de chocolate branco. Aqui eu coloquei uma sacolinha dentro da minha forma para auxiliar na hora de eu tirar o bolo e para não escorrer nada para fora. Aqui eu vou colocar a primeira camadinha do bolo no fundo Aqui eu fiz dois bolos para a gente amontar esse recheio maravilhoso. Essa caldinha aqui é uma caldinha de coco maravilhosa que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês também para quem não souber como que faz essa caldinha. Mas é bem simples, né Pimentinha? Bem simples, não leva ao fogo. Isso, aqui olha, pode deixar o bolo bem molhadinho mesmo. Quanto mais molhadinho, mais gostoso fica. Agora eu venho com uma camada do meu recheio. Eu vou usar mais ou menos a metade dele, tá bom? Aqui ó, espalhei ela bem. Pode bem devagar, tá bem delicado. Sem pressa para poder dar super certo, né Pimentinha? Exato. Aqui mais um disco de bolo. O bolo você faz o bolo do seu sabor. Esse aqui eu coloquei o sabor de coco. Porque eu vou estar colocando no meio sabor coco também. Bolo de coco, vamos colocar recheio de coco também. Hum, leitinho. Vamos estar deixando tudo aqui no link da descrição. Aqui ó, caldinha. Prontinho. Agora aqui, eu tenho o recheio de coco, que eu ensinei aqui no canal também. Que eu vou estar colocando. Olha a consistência. Aqui no meio, tá bem consistente. Tudo bem durinho. Aqui eu vou colocar bem generoso mesmo, né Pimentinha? Então mais correto. Bem generoso. E aqui a gente mistura. Aqui ó, ficou bem consistente. No ponto que eu queria. Prontinho. Aqui. Mais uma camada de bolo. E vamos molhar novamente. Eu vou fazer, colocar o último recheio aqui. Se não quiser ele mais alto, essas duas camadas aqui de recheio, assim, já fica maravilhoso o seu bolo. Mas aqui, a gente está querendo ele um pouquinho mais alto, para a gente fazer um efeito bem bacana, né Pimentinha? Verdade. Aí a gente fez dois bolos para estar montando. Aqui, olha, eu coloco o recheio novamente de ninho com castanha. A Mami Chef disse que não gosta de ninho nem de castanha, né Mami Chef? Gostou não, né Pimentinha? Oh meu Deus. Ela ama. É bom demais, né? Bom demais. Mas na realidade, gente, eu gosto de tudo quanto é sabor. Pimentinha fica falando, Mami, qual que é o sabor que a senhora mais gosta? Tem que ser só um. Mas gente, como que eu escolho só um? Tem gente aí. É tudo bom demais, bom demais. Não tem, nossa. O mais legal é que ninho combina com tudo, então dá para fazer um bolso lindo. Combina com tudo. E assim, a gente vai fazer várias combinações aqui no canal, combinar sabores, que assim, é o que a gente gosta de fazer mais aqui na nossa cozinha, né Pimentinha? O mais divertido. O mais divertido é combinar sabores, descobrir outros sabores, que a gente ama fazer isso aqui, né? Geralmente está acabando o mês, você quer fazer algo diferente, a gente vê o que tem na geladeira e começa a descobrir sabores. Gente, isso é bom demais. Inventar e reinventar, né Pimentinha? É. Eu falo assim, que tudo na cozinha é permitido. Ficando gostoso, inventar vários sabores de chup-chup que combinam com Nutella também é muito maravilhoso. Continuar também, né Pimentinha? Outras histórias. Isso. Aí aqui, olha, eu vou colocar mais essa camadinha aqui, vou finalizar com ela, olha como ficou retinho, ó. Pronto para bordelar esse bolo. E vou colocar mais uma camadinha da minha calda aqui. Nós vamos finalizar esse bolo amanhã. Gente, para ficar bem bacana, eu sempre gosto de finalizar no outro dia. Sempre faço de um dia para o outro. Prontinho. A minha caldinha, ó, deu a quantidade certinha. Aqui, ó, só fazer assim. Vou levar à geladeira e amanhã vocês vão ver como ficou essa delícia. Aqui, olha, eu já deixei o bolo de um dia para o outro. O recheio ficou bem consistente, está bem durinho. Agora nós vamos confeitar essa delícia. E para a nossa cobertura, nós vamos usar 4 colheres de leite ninho, uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, meia caixinha de creme de leite e vou usar meia barra de chocolate, chocolate branco. Bora lá para o próximo passo. 4 colheres de leite ninho, bem caprichado, né, Timitinho? Coloca mais um pouquinho, né? Bem caprichado. Porque a gente quer esse recheio bem caprichado. O leite condensado. Aqui, meus amores, sempre usar uma panela de fundo grosso para não correr risco de queimar. E o fogo nós vamos estar usando brando abaixo. E misturando sempre, né, Mementinha? Misturando sempre. O creme de leite. Vou misturar bem para depois acrescentar a barra de chocolate. Prontinho, ó. Bem misturado. Agora a gente coloca a barra de chocolate. Eu vou deixar uma textura não muito grossa, né, e nem muito rala. Porque eu quero que ele endurece em cima do bolo e fica uma consistência bem bacana. Agora aqui, ó, vamos levar lá no fogo. Aqui, agora a gente vai misturando, mexendo sem parar, até dar o ponto de um brigadeiro de colher. Mas um pouquinho mais ralo, né, mas não muito mole. Aí eu vou mostrar o ponto certinho aqui para vocês. É, geralmente eu deixo ele para o bolo, para me fazer a cobertura do bolo, mais ou menos uns 20 minutinhos. Olha como que está ficando, gente. Olha a consistência disso aqui, ó. Está perfeito. Eu já vou desligar. Porque eu quero ele mais molinho. Olha a consistência disso. Está maravilhoso. Agora eu vou deixar ele esfriar. Vou continuar mexendo aqui por mais uns dois minutinhos, deixando ele esfriar. Para depois a gente poder confeitar o nosso bolo. Aqui, agora, nós vamos colocar a nossa cobertura aqui por cima. E espalhar. Aqui a gente vai passando do ladinho também. Gente, esse bolo aqui qualquer um consegue fazer. Que é a maneira bem mais simples da gente estar fazendo. Dá para fazer com a criançada no final de semana, né, pimentinha? Dá mesmo. Fica muito bom. Agora nós vamos colocar o coco ralado. Agora nós vamos enfeitar com a lacta. Eu vou colocar de volta em roda na beiradinha do nosso bolo. Aqui a gente coloca aqui, ó. De volta em roda. Aqui vocês usam a criatividade de vocês. Né? Vocês colocam o chocolate, né? Da forma que vocês acham mais bacana de ficar. Aqui eu já coloquei de volta em roda. Aqui eu vou fazer um corte nele aqui. Para me colocar a barra de chocolate. Aqui, ó. É só colocar ela até ela ficar firminha, tá? Olha que coisa mais linda. E aqui agora eu faço mais um corte. Para me colocar um pedaço menor. Para dar todo um charme. Aqui, ó. Olha que lindeza. Aqui eu vou estar enfeitando com o ferreiro roché. O enfeite de cima você pode enfeitar da maneira que você achar melhor. Né? Aqui eu acho que eu vou tirar da embalagem, né, pimentinha? É. Vamos tirar da embalagem. Vamos ver como que vai ficar. A gente vê se dá certo. Sem ou com. Sem, né? Sem, olha como que ele é lindo. Olha que lindo. Aqui agora eu vou estar colocando o prestígio. Aqui na beiradinha. Gente, isso aqui vai ficar maravilhoso. Aqui, ó. Agora a gente vê onde que a gente encaixa. Se a gente coloca em pé. Deitado, né, pimentinha? Aqui, ó. Deitadinha aqui. Olha que arraso. Perfeito. Eu vou enfeitar com esse aqui também. Aqui, ó. Esse aqui eu vou estar colocando aqui atrás, ó. Aqui um chocolatinho branco. Vamos ver aqui. Opa! Ou aqui. Carne e pimentinha. É, é lindo. Vamos finalizar. Olha que coisa linda, meus amores. E essa barrinha que sobrou, nós vamos estar terminando de preencher os espacinhos que ficou. Olha como que ficou essa lindeza, meus amores. Olha que espetáculo. E vou colocar essa velinha. Porque esse bolo nós vamos dar de presente pra vovó, né, pimentinha? A vovó vai amar. Ela ama chocolate branco. Ela que ama chocolate branco. Olha aqui que espetáculo. Então, se você gostou, faça. Que vale a pena. Não vale, pimentinha? Não, demais. Isso aqui tá uma delícia. Beijos doces e até o próximo vídeo. Beijos doces e até o próximo vídeo.